Rafael, Jesus transmutou? Morreu? Ele é considerado pelos gnósticos que seguem a Piste e Sofia um mestre ascensionado da Fraternidade Branca, que você pode confirmar. O que as pessoas conhecem como Fraternidade Branca foi o início da compreensão sobre a existência dos seres dimensionais, das 49 raças, e a Fraternidade Branca, na verdade, não são seres que morreram e ascensionaram. Esse termo foi mal empregado, porque ascensionados são aqueles que morrem, passam para o mundo espiritual e estão num nível superior dos planos espirituais. Os ascensionados de verdade são os transmutados, assim como Jesus Cristo e outros que transmutaram também. Há outros destes mestres, conhecidos como os mestres ascensos, na verdade, são seres que transmutaram, eles não morreram, não morreram. Então, a Fraternidade Branca tem uma relação muito direta com os seres transmutados. As pessoas confundiram no passado, em alguns grupos esotéricos, espiritualistas, colocando eles como seres que morreram. Então, existem também os ascensionados. Os ascensionados são aqueles que evoluíram muito, mas estão no mundo espiritual. Eles morreram, perderam o corpo. Agora, os transmutados, não. Eles não perderam o corpo, evoluíram fisicamente, transcenderam a terceira dimensão sem o intercurso da morte. E isso foi o que Jesus Cristo ensinou, demonstrou e está voltando para ensinar e apresentar novamente para todos nós. Os discípulos de Jesus estão encarnados ou fazem parte das 49 raças? Judas foi reencarnação de Joana d'Arc? Os discípulos de Jesus, alguns transmutaram e outros ainda estão aqui, na condição de dimensionais. Todos eram dimensionais. Alguns conseguiram transmutar e outros permaneceram aqui, estão aqui ainda trabalhando pelo compromisso com a humanidade. Muitos estão aqui. Judas já passou por um processo e evoluiu bastante. Ele é bem conhecido, inclusive. Mas ele não foi a reencarnação de Joana d'Arc, não. Porque nenhuma polaridade masculina reencarna na polaridade feminina. Sempre na mesma polaridade. Joana d'Arc é uma transmutada, atuando também em parceria com as 49 raças, porque ela é uma dimensional. Inclusive, ela em breve também irá voltar e trazer de volta o compromisso que ela tinha, que, por incrível que pareça, era este, da unificação do conhecimento. Este foi o trabalho que ela realizou. E hoje estamos aqui dando continuidade a ele.